E no vídeo de hoje, o bebê-aranha vai acabar espionando o seu próprio pai e vai descobrir um segredo tremendo. Ele vai ver o seu pai brincando em um parquinho de crianças e vai resolver filmar tudo e colocar na televisão ao vivo pra que todo mundo veja. Como será que o Homem-Aranha vai reagir a esse meme que vai ser ele mesmo? Fica no vídeo até o final pra conferir e bora lá! E já vai deixando o seu joinha! Ai, que saco! Não tem ninguém na barraquinha de frutas pra poder me dar uma banana. Oi, Gwen! Como é que você tá? Você viu o meu filho, o bebê-aranha? Eu vou dar uns beijinhos na Gwen, papai! Filho, você não tem idade pra isso! Você sabe que não pode fazer essa palhaçada! Ah, papai! Mas quer saber? Você, semana passada, tinha dito que ia namorar com ela e botar ela no seu carro e fugir pra longe de mim! Isso não vai acontecer, bebê! Papai, eu sei sobre os seus segredos e eu vou te perseguir agora! Não, 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 não! Vou embora! Ele não pode descobrir o meu segredo! Ai, caraca! O bebê-aranha vai descobrir o super segredo do aranha! Ai, caraca! Corre! Eu vou te pegar! Ah, papai! Eu sou um pão de roda! Não, não, não! Never say never! Não, droga, corre! Never say never! Papai, eu vou te engolir, rapaz! Volta aqui! Ah, nunca! Você não é capaz de me engolir, só o Venom! Você não deve dizer com quem eu namoro! Claro que eu devo! Ah! Ah! Dei um cabum no seu carro! Droga! Você está quebrando o meu novo carro clássico, filho! Me dá licença! Volta aqui! O nós dois... Olha como o meu carro é bonito e o seu também é vermelho! Ah! É claro que é vermelho! Olha só os Homem-Aranha! Comunistas! Galera, olha que loucura! O Homem-Aranha está indo para o parque! Ai, quer saber? É melhor eu pular aqui! Uou! Não! Que manobra escada! Ah! Eu já sei! Ah! Ai, papai! Eu estou voando! Tá aqui! Cheguei! Me dente! Ah! Beleza! Pelo menos eu meti a fuga naquela criança idiota! Caraca! O Homem-Aranha acabou de meter uma super fuga naquela criança maluca! Vamos ver o que ele vai fazer nesse parquinho! Parece que ele vai dar uma brincadinha! Já vai deixando o seu joinha! Que legal que eu estou nesse escorrega! Agora eu vou poder escorregar! Yeah! Ai! Faz muito tempo que eu não brinco no parque! O meu filho não pode me ver brincando aqui! Senão ele vai achar que eu tenho problema de cabeça! Uhul! Yeah! Ah! Tobi! Tobi! Olha, Tobi! Mamãe está falando para você! Para você pegar o outro! Mas peraí! O que é que tem um carro parado no parquinho das crianças? Essa joça aqui! Ah! Tobi! Ai, meu Deus! Homem-Aranha! O que você está fazendo com o Tobi? Volta aqui! Eu tenho uma alergia a cachorro husky siberiano! Não! Mas você bateu no meu cachorro! Não bate nem! Eu não trato as animais! Eu sei muito bem que aquele cachorro é um vilão alienígena disfarçado! Olha só! Eu quero ver se você sabe dançar essa daqui! Ai, preto! Ai, preto! Vai dançar, Homem-Aranha! Ai, preto! Eu não vou dançar essa porcaria! Sabe o que eu vou dançar, mulher? O que você vai dançar? Pega a visão! Ah! Aê! Aranha! Uma vez! Eu conheço essa! Tanto faz! É, é! No futuro eu vou vir! Tá bom, Homem-Aranha? Gostei de você, viu? Olha, eu vou mandar uma mensagem para o seu filho vir aqui! Ah! Pronto! Agora ele vai vir! Não, não, não! Não, calma! Eu vou ter que continuar brincando no parquinho! Mas, galera! O Bebê-Aranha não pode descobrir que o Homem-Aranha, que é o seu pai, está brincando feito uma criança num parquinho infantil! Aham, aham... Yeah! Yeah! Divertido! Ah! Uhul! Yeah! Yeah! Brincadeira! Ai! Meu Deus do céu! Caí do meu carro aqui! E peraí! Eu tenho que... Eu já me escuto por assim... Olha o carro do meu pai lá! Está escutando uma música! Eu vou descer para ver o que está acontecendo! Ai! Ai! Ah! Ai! Ai, meu Deus do céu! Uhul! Yeah! Brincando no parquinho! Yeah! Wow! Ah! Como que esse papai está brincando no parquinho? Meu Deus do céu! Yeah! Wow! Ai, o regador! Ai, tem de cara no chão! Ai, coisa de criança! Nossa! Eu já sei! Eu vou armar uma câmera aqui! Filmar e fazer uma transmissão ao vivo no YouTube, TikTok e Instagram! Yeah! Uhul! Diversão e alegria! Yeah! É irado! É radical! Fala aí, cara! Olha! Por que você não quer brincar comigo, mano? Ha! Ha! Yeah! Pelo menos o que não vem vendo aqui! Pronto! Tomada! Uhul! Um, dois, três! Agora eu vou aparecer lá também para ser famoso! Papai! Ha! Ha! Oi, papai! O que está acontecendo nesse parquinho? Filho! Ai, meu Deus! Você estava filmando isso tudo! Isso tudo para trans e mentindo para a TV! Para todo mundo ver a sua paz falice! E o senhor tem um minuto e meio para chegar a ter a rede de televisão para cancelar tudo! Ha! 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 Eu vou ter que ir lá no SBT para eles cancelarem a gravação! Não, não, não! Volta, volta, volta! Ah, você não vai me pegar, criança maldita! Eu vou te pegar que eu te pecho meus pais! Volta aqui, papai! Eu não posso deixar o papai fugir! Volta! Não, não, não! Eu tenho que ir lá na televisão para eles não botarem isso no ar! Porque senão a minha reputação de super-herói vai acabar! Arruinada! Ai, caraca! Volta! Sai da minha cola! Sai da minha cola, Bebe Aranha! Ai, meu Deus! Nossa, meu caixa está todo destruído! Ha! O senhor tem menos de um minuto! Toma! Ha! Ha! Vai, Homem-Aranha! Vai, Homem-Aranha! Você consegue! Você consegue! Volta, papai! Ah! 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 Perdi ele de vista! Droga, não deu! Ai! Ai, droga! Já estou recebendo várias ligações! Bebe, você arruinou minha carreira! Ah! Eu arruinei o quê? Sua carreira? Por quê, papai? Olha ali, aquele ali! Aquele cara do super-herói que estava brincando no barquinho! Ah! Ele já conhece o senhor! Tiração! Tiração! Não! Não faça isso! Não deu para o céu! Ai, droga! Não! Ah! 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 Galera, o Homem-Aranha acabou se ferrando! A gravação dele brincando igual uma criança lá no parquinho acabou indo para a Rede Record e para Globo, porque se fosse só para a Record poucas pessoas teriam visto, então foi para Globo, galera, e todo mundo ficou sabendo! Eu espero que vocês tenham se divertido, até a próxima e tchau! E boa sorte para o nosso amigo Teioso!